Hoje é o terceiro dia de nossa novena ao Sagrado Coração de Jesus, coração que pulsa de amor por nós e nós devemos aprender a amar tal coração. Iniciemos com muita fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó coração de Jesus, desejoso de ser amado, coração que achais vossas delícias em ser amado pelos homens. Eu merecia, pelos meus pecados, viver privado da vossa graça, mas vejo que ainda continuais a pedir-me o meu amor. Ah, fazei que muito vos ame, um pecador que muito vos tem ofendido. Rezemos agora as três súplicas ao Sagrado Coração de Jesus. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser vos há aberto. Eis que eu bato, procuro e peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais a meu Pai em meu nome, Ele vou-la concederá. Eis que a vosso Pai, no vosso nome, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que apoiado na infalibilidade de vossas santas palavras, eu peço a graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos, por intermédio do coração imaculado, de vossa e nossa terna Mãe. Amém. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim rezamos este terceiro dia da novena ao Sagrado Coração de Jesus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.